E tem novidade aqui na Era Uma Vez, dá uma olhada, a gente separou pra você os macacões para as meninas, olha só, lindos, diversas cores, estampas diferenciadas, ó, até com uma faixinha aqui para a cabeça, tem mais opções pra você. Tudo naquela malha bem levinha, bem confortável pro seu filho e pra sua filha. Pijamas também, ó, pros meninos, aqui são três peças, viu, gente? Manguinha longa, manguinha curta e também, ó, a calça do pijama. Opção para os meninos e para as meninas também, tudo nesse mesmo esquema, ó. Manguinha curta, longa e a calça do pijama. Aqui também, olha que estampa bonita, bem interessante para as meninas, não é? O precinho desse conjunto de três peças, R$109,00, é isso mesmo, R$109,00, precinho especial, aqui da Era Uma Vez pra você. Aqui eu tô mostrando os macacões e as novidades para os meninos também, ó, diversas opções de estampas pra você. Olha só quantos modelinhos, aquela malha bem confortável, bem levinha para o seu filho, legal? Fora isso, você vai encontrar muito mais aqui na loja, numeração variada, promoções especiais, o 4 do Bazar. Dá uma olhada nas imagens. O ano inteiro, descontos de até 50%, ou melhor, 50% no 4 do Bazar, olha só que legal, não é? E também tem aquela outra promoção que continua, numeração que vai do 2 até o 16, também com 50% de desconto. Gostou? Tudo isso, onde? Só aqui na Era Uma Vez. Endereço, olha só, Avenida São João 488, ao lado da Paruxa. Gostou? Confira pessoalmente.